Olha o tamanhão do cara, olha lá. Olha o tamanho do cara do filme. E se você está tentando derrubar minha vida, por que você não se sorpreende e tenha um bom tempo sobre isso? Eu sempre tento ver o lado brilhante de tudo. Você sempre está preocupado sobre isso. Você sempre está preocupado. Diz-me, diz-me que eu deveria dar uma vez mais. Você vai fazer isso com você. Então, essa moto tem uma 98. Eu peguei ela aí, ela estava com 3 mil quilômetros, era uma moto de garagem. E peguei ela sequinha, sem nada e fui colocando alguns acessórios aí que me interessavam. Então, eu coloquei nela aí, coloquei uma bolha, coloquei a bolha. Na sequência da bolha, eu coloquei os alforges laterais. Eu não coloquei o forje traseiro aqui, por que o meu que veio não cabe o capacete e tal. Então, ele está, deixei sem por enquanto. Vou trocar ele por um maior. A capa do tanque, que eu coloquei também para ficar bonito e para proteger e para não riscar. Também é um acessório bacana para esse estilo de moto. E fiz algumas adaptações aqui no painel. A DAFRA só vem com esse, com o contagiro aqui, de velocidade. Eu coloquei nela um contagiro auxiliar aqui. Coloquei também aqui um multímetro de bateria. Outra coisa que eu fiz, troquei os retrovisores. O original dela é bem grandão, apesar de ele ser bonito para esse estilo de moto. Mas eu coloquei aqui um modelo SKU aí, para deixar ela mais invocada. Coloquei também aqui dois faróis auxiliares. Outra coisa que eu precisei fazer na Kansas, é... Eu precisei colocar aqui, aumentar o tamanho aqui do passador de marcha. Ele era muito curtinho aqui, muito pequenininho, era só um pouquinho. Então, eu tinha que virar muito o pé para dentro aqui, para poder pegar a marcha. Então, eu cortei ele fora e coloquei o maior. Coloquei o matacachorro, que também não tinha nela, né? Para dar uma... Ela fica realmente com a impressão de uma moto maior. Eu paguei R$3.500,00, assim. E devo ter gastado aí, eu acho que uns R$700,00 em acessões. Tá aí, essa é a minha Kansas. Está indo para o canal aí, para a galera ficar conhecendo. E quem não conhece, a Kansas é R$150,00 da DAF. E quem não conhece, a Kansas é R$1,00? Transcrição e Legendas Pedro Negri